A Bave 2010 ainda não começou, mas o Parrotazinho já está aqui na sala VIP do Rio Centro, no Rio de Janeiro, e o trade do turismo também. E nós vamos mostrar agora para vocês como foram esses bastidores. Presidentes de companhias aéreas, hoteleiros, operadores, políticos e, é claro, os agentes de viagens, estavam presentes discutindo sobre o presente e o futuro do turismo brasileiro. O presidente da Bave Nacional, Carlos Roberto Amorim Ferreira, o KK, tem boas expectativas para o evento. Antes da Bave 2010 começar, o Parrotazinho nos veio até a sala VIP e agora nós vamos conversar com o presidente da Bave Nacional, o KK. Qual que é a expectativa para esse evento desse ano? Acho que são boas, né? O turismo vive um bom momento aí no Brasil inteiro, turismo doméstico muito forte, os brasileiros viajando muito para o exterior em virtude da nossa moeda forte. Enfim, então o momento é bom. Tem eleições, vão ter novos políticos assumindo aí novos cargos, enfim. E o momento do Rio de Janeiro? Isso é o que eu gostaria de destacar bastante. Quer dizer, é um momento novo, único. Há muito tempo que o Rio não vivia dessa maneira. Está atraindo muita gente, principalmente do exterior. Mais pessoas não vieram por causa dos voos lotados, infelizmente, né? Mas é uma realidade boa. Então aí com a possibilidade da Copa do Mundo 2014, Olimpíadas, principalmente no Rio de Janeiro 2016, eu acho que a Bave tem tudo para ser um sucesso. E os números desse ano vão ser números superiores ou iguais ao do ano passado? Pouca coisa superior. Ainda temos alguma coisa, reflexo de problemas de infraestrutura, os voos estão lotados, como eu já disse, do exterior, no próprio Brasil para o Rio de Janeiro. A hotelaria do Rio é a mais cara do Brasil, todos nós sabemos, isso é um complicador para mais agentes de viagens do Brasil participarem do evento. Então é uma coisa que nós temos que repensar, mas os números vão ser favoráveis. E a Bave vai enviar uma carta para a IATA mesmo? Já, já está pronta. Foi passada por inglês também e está sendo enviada hoje e amanhã, chamando o diretor da IATA em Miami para conversar conosco, porque com a IATA Brasil não tem mais hipótese de diálogo nenhum. E você acha que a possibilidade dessa conversa seria até quando? Eu acho que tem que ser o mais rápido possível, né? Companhias estrangeiras aí anunciaram mudanças no comissionamento, vai ser já do dia 1º de novembro. Então eu acho que a IATA tem que se preocupar com isso tudo e atender ao nosso pedido e vir aqui ao Brasil para conversar conosco. As últimas edições do Panrotas News você encontra no www.panrotas.com.br. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho